Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha volta